Fala galera, beleza? Johnny Noxiv aqui com mais um vídeo hoje pra vocês e hoje a galerinha vai apresentar pra vocês o nosso novo clã Tá, hoje eu tô lobo solitário ainda, a galera não entrou, agora são exatamente terça-feira, seis e meia da tarde, tá? E a gente criou um clã novo aí, eu que criei, eu que fui o fundador, né? Da BR-6, essa que tá aparecendo aí na tela Então quem tiver jogando com nós e ver essa BR-6 vai saber que é a gente que tá na área aí Tá isso aí galera, vamos aqui participar hoje de uma casual pra aquecer, primeira partida do dia, né? Joguei ontem já algumas partidas aí com o clã E a gente fez isso pra jogar mais em ranked, né? É bem legal a gente entrar todo mundo junto aí, a equipe A gente se comunica, né? E dar aquela força um pro outro aí Então é isso, vocês vão ver agora daqui pra frente bastante disso Vamos lá numa casual aqui pra aquecer E é isso aí, enquanto a galera não entra, né? Hoje eu quero ver se eu consigo gravar algumas ranked aí Então vamos lá, mano, começando aqui já A partida já está em andamento Infelizmente a gente conseguiu pegar uma partida em andamento e perdendo, né? Então vamos ver se a gente consegue elevar alguém aí e ajudar a equipe Escolhemos o Smoke, tô jogando muito de Smoke Tá? Comecei aí a jogar de Smoke Ontem joguei bastante Vi muito vídeo do Stereo online jogando com o Smoke Aí eu falei, ah, vou jogar com o Smoke aí O Smoke é legal que ele tem duas armas A segunda arma dele não é um revólver, é uma submetralhadora Até um recalho muito forte Mas, a gente sabendo controlar ela A gente consegue eliminar bastante inimigos Então vamos lá, galera Nem sei que tela que é Não deu pra mim ver Vamos ver, ah tá, beleza Vamos que vamos Vou abrir um pixel aqui já, ó Pronto, um pixel aqui, ó E vou ajudar a galera aqui a reforçar, né? A galera reforçar aqui a parede Vamos lá Deu aumentada no volume do jogo aí, galera Tava muito baixo Então esse vídeo aqui vai ser um de teste também, tá? Vai servir de teste aí Pra gente testar o áudio Vou dar uma olhadinha aqui rápido no nível dos caras, né? Ó Nível 181, tá? É... E o cara já levou 4 E aí tem gente que me fala que o nível... Olha aqui, ó Vem falar pra mim que nível não influencia em nada Não influencia uma ova aqui não, pô Puta que pariu, mano Olha, o sled pulou Me pegou aí De surpresa Eu tentei ainda dar um pre-fire nele, mas... Não foi bem sucedido Então vamos lá Vamos acompanhar, hein, ó José Louco Nível 181 Isso aqui pra mim eu acho que é platina, moleque É platina, tá? É depois do ouro Tá? É... O segundo aqui, ó Vamos lá Nível 96 Tá? Então vamos ver Ó, 117 Agora vai falar pra mim que nível não equivale a nada? Nível é só tempo de jogo? Isso é louco, mano Isso aí Essa rodada aqui é só pra gente aquecer, tá? Pegar uma rodada em andamento Vai ser foda da gente reverter essa... Esse placar Mas vamos tentar, né? E aquilo que eu disse, né, galera? É... O título desse vídeo vai ser... Isso aí Nível É experiência de jogo Pra vocês o que vocês acham que o nível significa Pra mim, quando eu vejo um nível alto dessa forma aqui Eu me assusto, cara Na moral Né? Mas, pra alguns aí Como que vamos? Dei uma batatada brava, hein? Embaixo não é Garagem também não é 10 segundos Refém localizado Infecção em 5 segundos Refém à vista Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo fazer de tudo aí pra... Tentar reverter esse... Placar Cuidado com o bocão O cara tá ruim de mira ali, hein, mano Isso aí é louco Vamo tomar cuidado com o pulse Para ele não pegar a gente de surpresa, hein Vou dar uma espiada aqui, ó Ver se não tem câmera da valquíria Não dá pra ver muito por aqui, não Possível que o refém tá sozinho aqui Bom, nossa kill a gente já levou Porra, moleque Ó o pulse, mano Pulse o céu lá pra fora, cara Vai, Tim Pega aí Só pegar o refém, pô E vazar Ah lá, lá no cantinho, pô Pega o refém Pega o refém e vaza, moleque Será que o refém ficou lá em cima? Ficou lá em cima o refém, pô Ficou lá em cima o refém, hein É muita sorte É, Bucky Infelizmente Aí, Bucky Na direita, hein, Bucky Isso aí, ó Na sua direita Então vamos lá, galera Vamos lá Nível 181 aí Platina essa parada, tá 2.5 de vitória e derrota por colocação 1.5 De eliminação por colocação Isso é louco, mano Assustador mesmo, galera Sinceramente Nível Sim, equivale muito Pode ver que os três primeiros aqui Níveis altos Olha aí O 4 Ah, esse aqui nem tanto, né Nossa equipe 68 75 Vamos ver o último aqui 23 Como que nível não equivale, mano Isso é louco A esquerda A esquerda, hein Tá subindo O Kessor tá subindo Pula Boa, moleque Jogou muito Parabéns, brother Tô gravando essa partida Vai pro YouTube, hein Aí sim, galera Olha aí, ó Foi com calma E conseguiu aí Trazer o ponto pra nós Vamos lá, mano Vamos lá agora Pra próxima Vamos de dock Ou de frost Dock já foi Vamos pegar a cavalqueira Jogar umas câmeras lá fora Isso aí Vamos ver se a gente consegue Aí virar esse placar, cara Pegamos a partida Em andamento Casual Consulado Refém Vamos lá É que era bom O Kessor, hein Mas de boa Vamos lá Vamos fazer de tudo Aqui pra dar certo Vamos por as No caso Pessoal Pessoal Aposto Ativada E apostos Dez segundos Câmera Pessoal Soma Mais cinco segundos É, deve ter grudado na árvore essa câmera aí. A câmera lá de fora já descobriram, infelizmente. Pô, mas já levaram o nosso time aí. É, moleque, não vi ele, hein. Tem uma porra de um drone aqui dentro, hein. Bom, nossa, a gente levou, hein, com a C4, hein. Tô sendo avistado, ah. Gosto a C4 lá, galera, que a gente tivesse a C4, pô. Não, Doc. Revive, Doc. Não morre, Doc. Não morre, Doc. Mais um, hein. Mais um pela varada, hein. Levamos dois aí nessa partida, hein. Tchau, 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 tchau. Boa, time, olha aí, hein. Tamo fácil pra ganhar, hein, galera. Tamo fácil pra ganhar, hein. Olha aí, cara louco, mano. Cê é louco, o cara matou refém na cara dura, cês viram? Vamos lá, hein. Pegar uma partida em andamento. Tá. Vamos de Valkyrie de novo, cara, que a gente se deu bem? Ou não? Vamos de Castor, pô. Vamos de Castor. Não sei aonde a gente vai cair, né. Vamos ver, ó. Tamo em terceiro aí. Morremos duas vezes, matamos três. Muito bom, hein. Pode ter pegado uma bucha. É, aqui... Não foi muito esperto vim de Castor aqui, porque... Provavelmente eles vão estourar essas janelas aqui. Tá. Muito rápido. Vamos reforçar aqui, ó. A estratégia quando é refém, galera, o que a gente tem que fazer? É... Tentar... Porra, mano. Eita, manda. É tentar fazer os caras ferir o refém. Se escondendo atrás, né. Que nem aqui. Eu tô com um escudo aqui, ó. O raveno tá bem escondido aqui. Eu vou colocar esse escudo aqui, ó. Porque eu fico de acordo com a janela aqui pra dar essas... Essa pré-fire. Galera não tá se preocupando muito em fechar as portas aqui, né. Porra, já estão aí na janela já, mano. Porra, Doc, mano. Não é pra me ajudar, cara. E aí, Doc? Pedindo ajuda, pô. Tô dando te-bag aqui pro Doc. O foda de jogar lobo solitário é isso, galera. Você tá solto aí, cara. Ninguém te ajuda. Ninguém quer saber de nada. Olha lá, ó. Ó, pra que que não pega a metralhadora, ó. Olha aí. Vamos ver a Ninja aqui, a 44. Vai ser dronada. Vai ser espaltada. Olha aí. A oportunidade... Vai lá, Ninja. Vai lá, pô. Ele tá dronando. Vai lá, pô. Perdeu tempo, hein, mano. Cadê a metralhadora, caramba? Fazer o que, galera? Vamos ver a jogada dela, hein. Eu quero acompanhar a jogada da caveira. Vocês viram que ela perdeu uma kill? Ó, tomou um balaço. Perdeu duas kills, foi ferida pelas costas. E a Ashe pegou ela ainda, hein. Brincadeira, hein. Infelizmente, essa a gente perdeu. Eu fiz o que tive que fazer. Ficamos em segundo aí. Já era, cara. Já era. Já era. Bom, vocês viram. A gente jogou muito ainda. Mas, lobo solitário é isso. Não tem muito o que fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E deixa aquele like, curte e compartilha. Tamo junto. Valeu. Fui.